Música Vai, faz que nem me vê e sai Se sai, marca o território e vai Bye bye, pisca o olho, vira e vai Distrai, monte de malandro cai Bom te ver, vem pra cá Tira essa marra, me faz te amar Sem clichê, vou passar Por essas curvas de suplicar Vem que a gente vai, vem que a gente vai Noites anormais, prazeres carnais Ela vem e vai, ela vem e vai Me arranha e vai, noites anormais Ela vem e vai, com asas livres flutuar Desorganizando o mundo, segue sem parar Ela vem e vai, com asas livres flutuar Desorganizando o mundo, segue sem parar Como eu quero te dar o prazer Como essa hora terá que chegar Todos os dias me arranjo pra ti E a ti vou venerar Basta eu dizer, que eu vou lá buscar Tudo o que quiser, vai se realizar Um vai, faz que nem me ver e sai Se sai, marca o território e vai Bye bye, pisca o olho, vira e vai Distrai, monte de malandro cai Ela sempre tá com a mão na nuca Esse seu balanço é de matar maluca Vem cá, vem cá, não me faz pirar Eu já tô na tua, basta tu se entregar Vem que a gente vai, vem que a gente vai Noites anormais, prazeres carnais Ela vem e vai, ela vem e vai Me arranha e vai, noites anormais Ela vem e vai, com asas livres flutuar Desorganizando o mundo, segue sem parar Ela vem e vai, com asas livres flutuar Desorganizando o mundo, segue sem parar Vem que a gente vai, vem que a gente vai Noites anormais, prazeres carnais Ela vem e vai, ela vem e vai Me arranha e vai, noites anormais Noites anormais, prazeres carnais Noites anormais, prazeres carnais